Nada Novo Achei Pra dizer então Como expressar Minha gratidão Posso até cantar Alguma canção Que vai acabar Mas a sua não Então vou levantar As minhas mãos e louvar Pois tudo que tem é um aleluia Aleluia Sei que é simples pra um rei Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia Aleluia Em resposta a ti A uma ação Me render a ti Em adoração Então vou levantar As minhas mãos Aleluia 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 Não se envergonhe, cante essa canção Eu sei que há fôlego nesses pulmões Vamos louvar o Senhor Em meu coração Não se envergonhe, cante essa canção Eu sei que há fôlego nesses pulmões Vamos louvar o Senhor Em meu coração Não se envergonhe, cante essa canção Eu sei que há fôlego nesses pulmões Vamos louvar o Senhor Eu sei que há fôlego nesses pulmões Eu sei que há fôlego nesses pulmões Então vou levantar as minhas mãos E louvar o estudo que tem Aleluia Aleluia Eu sei que há fôlego nesses pulmões Mas não tenho nada além De um coração cantando Aleluia Aleluia Amém.